Fala um pouquinho disso, de tipo, como é pra você poder levar a sua vida de uma forma livre. Hum, sim. Que você não abre mão do seu princípio, né? É, exatamente. Eu acho que se eu tiver que… Qual que foi a blogueira lá que vazou o planejamento dela do Instagram? A Boca Rosa. A Boca Rosa, né? Se eu tivesse que seguir aquilo lá, já podia providenciar ansiolítico, antidepressivo, porque ia ser o meu caminho, assim. Porque ia ser terrível pra mim acordar assim e fazer… Stories de eu acordando, indo escovar os dentes. Ah, vai. Não dá. É muito chato, eu acho muito chato. Eu gosto de dar aula porque… Até a aula não planejo, né? Se for ver, eu coloco… Não, você não planeja. Tanto que quando o Google me pede pra fazer de novo, ah, grava de novo a aula. Já era, é outra aula. É, gente, então a gente sofre um pouco com isso. Que é tipo assim, Vitor, eu coloco o curso no Trello. Não coloca. Vitor, regrava a aula. Não vou regravar, vai ficar assim mesmo. É, porque o que eu falei naquele momento, é o único daquele momento e nunca mais será repetido. É, você acha que isso tem muito a ver com princípios? E porque às vezes as pessoas escolhem uma profissão, elas fazem algo que dá certo, porque de fato, um vídeo bonito dá certo, um design bonito dá certo, converte, retém. Tem uma rotina tipo a boca rosa também. Só que o princípio da fantastica é liberdade, né? Você gosta dessa liberdade do que… É o princípio da empresa, gente. Por isso que a gente pode literalmente nos dar o luxo de começar a trabalhar uma da tarde, né? E de qualquer lugar do mundo. Todo mundo. Não só ele. É um princípio. E esse pessoal às vezes escolhe a profissão, mas não escolhe o princípio. Você concorda? É, concordo. Acho que faz sentido, sim. E eu adiciono, acho que, outra questão que é também o… Eu acho que o quanto depende daquilo. Tem um outro ponto também. Por exemplo, tem gente, tem copywriter no Instagram que ele precisa ser regrado, ele precisa postar conteúdo, precisa ficar abrindo caixinha, precisa fazer todo o stories bem pensado, planejando a persuasão, porque ele vive daquilo, né? Ele vive da consultoria que ele vai fechar, da coprodução que ele vai fechar. Eu acho que vai muito do seu planejamento de marketing mesmo, né? O seu planejamento estratégico. E o nosso planejamento estratégico não coloca o Instagram como uma figura central, né? Acho que o YouTube é uma figura mais importante do que o Instagram. Além disso, tem um outro ponto que eu defendo também, que é a questão da autenticidade. Sim. Então, eu acho que… Por exemplo, uma mulher ontem me respondeu um stories que eu postei a minha fotinho das antigas, né? Sem barba, cabeludo. E ela falou assim, Nossa, eu te sigo desde essa época, desde 2013. Eu não sabia que você era tão novo. Então, ela já me segue há quase 10 anos praticamente, né? Então, assim, eu acho que eu posso não atrair todo mundo, mas as pessoas que atraio são as pessoas que gostam do Vitor ali. Então, acho que isso também é um ponto que pode ser mais demorado, mas também não deixa de ser uma maneira de construir um público. Eu concordo com isso. Então, eu acho que 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 Obrigado.